Já está valendo, viu, Igor? Estamos no ar! Guaranadense! Oi, pessoal, tudo bem? Quem sou eu, Iguinho Bariloche de la Creme Vacination. Isso mesmo! Eu sou a vacinação contra o mau humor. Pota o comando maluco aí. Academia do comando maluco. Esse programa é toda homenagem ao Dedé, não o Dedé Santana, o Dedé do Vasco. Dedé do Vasco, um... Põe aqui, um dos maiores brasileiros. Dedé do Vasco. Olha... Fiz teste, português, inglês e matemática. Quase passei na matemática. Mas eles falaram, tá bom, nós vamos arredondar e você entra. Gente, está todo mundo testado aqui. A equipe está de máscara, todos de máscara do Batman. Falando nisso, eu estou aqui com o Guaraná Antártico, o melhor Guaraná do Brasil. E hoje nós vamos fazer coisa muito louca. Porque aqui nós somos o original do Brasil, né? O melhor Guaraná do mundo. Eu vou abrir ele agora. Pela primeira vez, eu nunca abri o Guaraná. Vamos ver o que acontece? Mas tudo passa, tudo passa. O meu veio com o Nelson Nerd dentro, olha. Que alegria. Ai... Vamos, Reflex. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a vacinação, né? Vocês estão sabendo que estamos vacinando contra a bactéria mais perigosa. Você sabia? Toma bactéria? É. Bactéria, filha da mãe, micróbio do caramba. Empatou a minha coisa, atrasou os trabalhos. Mas o Saara está unido e decretou o seguinte. Não dou mole para a Covid-19, nem vinte. Bactéria. Nós vamos falar sobre a vacinação na terceira idade, né? A gente adora a terceira idade. Nós ponhamos vários vídeos aqui de terceira idade. E hoje nós vamos mostrar o pessoal se vacinando. E feliz, porque é muito bom você se vacinar, né? Sempre que eu tomar, eu falava, eu quero na boca. A mulher falou, não, é injeção. Você tem medo de agulha? Tenho medo de agulha, porque uma vez eu apertei um dedo na minha agulha, eu dormi anos. Ainda bem que o príncipe me beijou na minha boca e eu acordei. Senão, eu ia ficar lá anos, lá dormindo. E agora nós vamos mostrar a imagem maravilhosa disso aí, tá bom? E tem algum recado para falar? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Coisa que ninguém faz. Porque se estivesse fazendo... Olha, nós vamos mostrar agora coisas... Né, Roberto? Sim. Bom dia, Roberto. Tudo bem com você? Estou bem, e você? Eu estou? Não quero falar sobre isso. Mas eu estou bem. Você falou que tem medo, mas a gente tem um enfermeiro que tem medo. Ah, verdade. Vamos dar uma olhada. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Estou reagindo, estou reagindo. Ai, que dor. Isso é um react. Ai. Nossa, senti na pele. Gente, sabia que o socorrista também tem medo da vacina, Roberto? É, não é bom ter medo, tem que se vacinar, né? Tem que vacinar, é uma agulhadinha de nada. O doido era antigamente, quando a agulha era do tamanho de um cano. Aí o pessoal tinha que fazer um buraco, tipo do metrô para tratar a vacina. Agora não, é uma agulhinha que não dói nada. Vamos ver aí, ó. Carma, socorrista. Você não passa mal, não. Não, peraí, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ah, não dói, André. Não dói, carma. Eu sei, segura aqui, segura aqui. Segura ele ali e eu dá a vorta. Desmaiou. Meu Deus, tadinho. Mas ele não vai voltar tão cedo, eu acho que ele... Eu acho que daqui a pouco ele volta. Um beijo para você, socorrista. Daqui a pouco nós vamos mandar um quilo de injeção para você. Brincar e começar a se acostumar, né? Não, mas não é verdade, bicho. Vamos mandar um Guaraná para ele. Tá bom, um Guaraná de injeção. Você vai adorando. Não? Ah, então ele não vai perder nunca o medo. Agora nós vamos ver. É muita gente, Roberto, com medo da vacina no Brasil. Não precisa, porque não dói nada e cura. Traz a cura. Isso. Olha para cá. Olha aqui, olha aqui o tio, ó. Tá, tá. Não, mas peraí, deixa eu só... Deixa eu só postular meu pé só. Mano, peraí, como é que está fazendo? Ai, ai! Caraca, meu Deus do céu! Nossa! Como é que... Aí, passou. Toma aqui um pirulito. Aí o editor vai para um pirulito, ó. Ó, pirulito! Porque depois que você toma injeção, as enfermeiras costumam dar pirulito para a gente, né? Agora nem isso. Nossa, que queda, hein? Está vendo, Roberto? Aqui, se a gente não tem Covid, a gente pega outras coisas. Uma bacia quebrada, uma cavícula que estoura. O que é isso, gente? Vamos tomar cuidado. Vê se tem encosto na cadeira, não tem que sentar. Uma vez um tio meu caiu da cadeira. Caiu? Por quê? Ah, estava quebrada. Era só um comentário. Ele vacinou já esse teu tio? Vacinou. Era só isso mesmo, Roberto. Não tinha mais, era só um comentário. Você está tentando alongar uma coisa que já está morta. É que você é humorista, pensei que você ia contar piada. Ah, posso contar uma piada. Tinha dois menininhos na fazenda. Um comendo sabão e outro comendo lápis. Aí a vozinha dele chegou e falou Meninado, o que é isso? Aí eles falaram, eu não sou vó de vocês. Vocês estão no Matrix. Eles voltaram todos de preto com uma coisa escura e banca. Então até hoje aí, pegando alienígena aquele negócio. Vamos lá, o drive-thru de burro. Sabia que em muitos lugares, o burro ainda é usado como meio de transporte tanto espacial quanto terrestre. O burro, sim, eles podem voar. Os unicórnios de verdade são os burros, na verdade. É que quando eles estão voando, eles tiram uma antena geolocalização que fica em intracerebral deles. Eles tiram aquilo e viram grandes naves espaciais. E a senhorinha, utilizando esse recurso, foi se vacinar usando o bom e velho burrinho voador. Olha lá. Foi lá em Luiziana. Aqui em Luiziana e Goiás é assim. Olha que chique, burrinho bonitinho, obediente, não deu chifrada em ninguém. Cadê o chifre desse burro? Ah, burro não tem chifre. Quem tem são os gatos. E também os idosos gritando também, né, Roberto? O que teve de idoso que gritou na hora da vacina? Um mix de felicidade com o medo da agulha, que não pode ter, né, gente? Tem que tomar vacina sem medo da agulha. A senhorinha deu um grito, meu, quando ela viu a agulha. Olha a partida que ela deu no maré. Agora também tem uma coisa muito legal, hein? Pessoas estão animadas com a vacina. Já que tatuou o local para tomar a vacina. Ah, tipo, fez uma mira? Ele já deixou a mira. Ô, vamos ver lá, ó. Nossa, Roberto, se eu sou a enfermeira, eu vacino bem no lugar errado. Para dar um toque nele, eu vacino bem aqui, ó. Ele falou, mas é aqui. Eu falei, ai, não é assim que a banda toca. Aí ia dar um toque nele, ele ia ficar espremendo para sair, eu vacino para ele tomar outra. Eu quero que põe aqui, onde eu tatuei. Vamos fazer o mim em você agora, o que você acha? Vamos, ó. Tatua aqui em mim. Guaraná. Tatuou? Aí eu pego aqui. Iberpunk! Mais uma vovó, momento descontraído. Olha lá, ó. Calma. Calma, fovó. Olha o delay da dor. Ela toma a vacina. Ai, está boa, dona, 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 aí, está tudo bem. Depois de três dias, que coisa boa. É bom o delay, ajuda muito na hora da vacinação, né? Se você tem medo e tem o delay, você só vai sentir daqui a dez anos. Eu, por exemplo, caí de moto quando eu tinha três anos de idade. Uma motinha que minha mãe me deu, aquelas de patinho, de motoca, né? Sim. Caí. Ontem que eu senti. Eu estava dormindo, falei, Ai, mãe, ai, machucou! Causou um clima muito difícil. Idosa comemorando a Nanete de Uxoa, de 81 anos, lá no Ceará. Olha o que essa... a Nanete aprontou, vamos ver. Ó, tchau, tchau, tchau. Vai, Nanete, vai, Nanete. Vai, Nanete. A Nanete ficou um pouco constrangida de ter que dançar, mas ela adorou. Mas está feliz, o brasileiro está feliz. Está feliz que está chegando a vacina, né? Eu estou esperando duas coisas, a vacina e o mil reais que eu estou esperando. Vocês me ajudam! Não me deram ainda o meu aspirador que eu pedi, não me deram mil reais, não me dão nada, mas me dão alegria. O povo me dá tanta alegria, trocaria tudo por esses produtos que eu queria. Vamos lá, olha a senhorinha, pulou o carnaval, curtindo a vacinação, olha lá, olha. Olha, parece que está indo para o baile da Bahia. Nunca uma injeção foi tão uma alegria, né, meu? Nossa! O que você vai fazer quando você estiver vacinado? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Eu? Assim. Segurar o algodão, né? Falar, obrigado! Aí eu vou sair. Já tenho tudo... Eu fiz a coreografia toda já. Eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer... Ui! Aí eu vou fazer... Ah, obrigado! Fazer assim, fazer... Ui! Aí eu vou fazer... Ah, obrigado! Fazer assim, fazer... Ui! Aí eu vou fazer... Ah, obrigado! Vou ver o que eu vou fazer, ainda não estou escrevendo esse roteiro ainda. Pessoal, é dia das mães, hein? Está chegando, hein? Ou é? Hoje já foi. Hoje já foi! Ó, pessoal, no dia das mães, nada melhor que, ó, um guaranazinho, hein? Você não gosta? Então, nós temos uma promoção coisa de mãe. É verdade! Ó, corta para terminar dois. Ó, pessoal! Provação coisa de mãe, através do nosso link aqui embaixo, na descrição, tem um link. Você cadastra o cupom dos 20 reais de Guaraná que você comprou. Tem que ser 20 reais. Você comprou 20 reais de produtos Guaraná Antarctica. Com churrinha, zero, sem açúcar, com açúcar. Natum. Natum, aí você pega o cupom fiscal lá. Cadastra no site, que está aqui no rodapé. Milhares de prêmios de 300 reais e prêmio final de 25 mil reais. Então, corra e participe da Coisa de Mãe, a promoção mais maluca do Guaraná Antarctica, que está dando para sua mamãe esse prêmio campeão. Um beijo para todas as mães do Brasil. Por que você não participe? Para de ficar pedindo emprestado mil reais. Ah, porque... É verdade, Roberto! Você me deu uma luz! Me empresta mil reais e deixa eu ganhar. Gente, vamos ver agora, pessoal, os brasileiros mais badalados e conhecidos que tomaram a vacina. Olha aí, Ritaly, tomou! Papá! Ai! Saúde! Quero mais saúde! Beijo, Ritaly! Queremos você aqui, hein? Cantando seus maiores sucessos. Canta uma dela, hein? Uma da Ritaly? É. Só negando tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você é creu. Me ganha na mãe, papau! Pega meu coração. Olha, quem tomou também aí a vacina foi o dono da Globo, ó. O Silvio Santos. Não conheço esse senhor. O que é esse homem? Nossa, está acabadinho. Sim! Aí, deu a vacina para a moça. E deu para ela um milhão de reais da cara dela. Ai, como eu queria ser o Silvio Santos nesse momento. Olha lá, o Ari Fontoura... O Ari Fontoura não está abrindo. Olha, o Ari Fontoura não está abrindo, mas o editor vai lá na Deep Web. E vai conseguir para a gente essa imagem do Ari Fontoura tomando vacina, tá bom? Palmeirinha também entrou na onda da vacinação e falou assim, bota, bota devagar. Olha lá. Olha a enfermeira. Uau, Palmeirinha voltou para tomar a segunda dose da Coronavac. A Palmeirinha não conhece essa pessoa que está com ela dentro do carro. Olha só. Palmeirinha, corre daí! Tomou, vacinada, que bom. Devia ter tocado uma musiquinha enquanto ela vacina. Ah, é verdade. O Huguinho está lá do lado dela fazendo... Obrigado, eu vou dar a minha mãe. O Rodrigo, você vai dar a minha brasa? Eu vou dar a minha brasa. Eu vou dar a minha brasa. Ah, encerra o vídeo. Tchau. Não é assim não, gente. A gente encerra mais bonito. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente no Coisa Nossa. Graças a vocês, esse canal está indo longe demais. Passando limites, fronteiras do humor e do riso. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente todos os dias. Agora, ative o sininho. Dá like no canal. Adote um animal de estimação. De preferência, um animal bovino grande. E ponha na sua apartamento. Deixe de lado esses animais pequenos. Os Toy Pets. Não. Tenha búfalos. Crie búfalos em condomínios fechados. Não tenha medo da crítica dos vizinhos. Encare de frente o seu desejo. Por que não criar dentro de casa o tamanho da bandeira e pôr cupinzeiro na sua casa? Encher a sua casa de cupinzeiro e pôr um tamanho da bandeira para ficar arranhando, assim, e te acordar com um lindo abraço com unhas afiadas? Um beijo, pessoal. Esse foi o Coisa Nossa, a vacina campeã. Um beijo. Deixa uma mensagem dentro do normal, dentro do sério, que todo mundo se cuide. Pessoal, se cuide, toma vacina, use máscara, toma banho e viriri. Tchau. Nossa, sete anos que eu estou falando isso, para você tomar banho, lavar a mão, tomar máscara. Eu não vou mais falar, hein? Tá bom? Use máscara, tome vacina. Um beijo para todo mundo. Parabéns quem se vacinou. Um beijo para todo mundo, tá bom? Esse foi o Coisa Nossa. Aquele beijo, pessoal, e fiquem agora com esse lindo videoclipe de uma cantora famosa. Olha lá. Bota a Magdi. Ah, Magdi Lara. Bota uma foto da Magdi Lara. Ah, a música dela. É a música da Magdi Lara com uma foto da Magdi Lara. Mais alguma pedida? Só isso? Tá bom. Canela pediu, tá pedido, tá falado, ó. Tá bom? Um beijo muito grande. E olha essa pomba que eu vou soltar aqui, ó. Uuuuuh! Uuuuuh! É isso que eu tenho uma pomba.